A CIDADE NO BRASIL Nós, deuses, estamos perdendo nosso poder. Pensávamos que os titãs estavam presos para sempre. Agora estão se libertando. Será o caos. O fim do mundo. E o que eu posso fazer? Perseu, preciso da sua ajuda. Isso é para deuses, não humanos. Você saberá algum dia que ser meio humano torna você mais forte que um deus. O que está esperando? Você sua como um humano, depois virão as lágrimas. Nem tanto. A CIDADE NO BRASIL